Olha lá, olha ele ali ó, buzina que ele tá olhando no celular, que não é que nem dito. Lazarenda. Passar vergonha, trouxa. Dez horas nessa merda. Fica aqui no meio e segura essa merda aqui. Passou dez polícia gravador pra você, segura o E-estratégico. Caralho, eu já era. Dei três voltas no quarteirão, porra, velho. Para esse som do cacete, esses mexicanos, Lazarenda. Eu tô com uma raiva de você, Lucas. Fica meio pra frente aí, já tá gravando que você merece esse xingamento. Exatamente, a gente vai colocar todos, xingamentos familiares, todos. Que horror. Olha aí, Luqueta, seu infeliz. Combina meio-dia, parece meio-dia e meia. Exatamente. Olha a hora aí, seu bosta. Meio-dia e sete. E é bom que você traga ideias pra essa reunião de pauta. Traga ideias pra reunião de pauta. E aí, Luquinha? Cara, primeiro eu tô num dilema aqui. Que dilema? Eu preciso pedir pra eu ter pra frente que tá apertado aqui, mas se ele for pra frente, só aparece aí na câmera, que já tá gordo o suficiente. Mas você tá apertado aí mesmo? Tá agindo saco. É porque senão eu tirava a sua irmã do porta-luva aqui, ó. Ah, ela que tava. Ele não tem irmã. Tá certo. Você viu os vídeos, o Eto tá cobrando metade do vídeo. Sim, a outra metade é o César, né? Lógico, a gente deixa no meio. Vai, retardado. E aí, Luquinha? Bom, vamos apresentar o Luquinha pra galera, né? O Luquinha é minha amante. O Luquinha é um economista de sucesso. Trabalha com trade de commodities. Que beleza. Como é que anda a área, Luquinha? Não precisa falar o nome da empresa, se não quiser. Mas a área, com a crise, você tá sentindo alguma diferença? Tá ruim. Tá osso. Tá merda. Caiu. Tá uma merda. Trasticamente. Resumiu, já. Sério? Trasticamente, resumiu merda, né? Trasticamente. Certo. Que cocô, hein? É, a vida, né? Você acha que tem algum culpado, não? Que você queira citar e se comprometer? Às vezes, você... É o primeiro que eu quero. Às vezes, você é assassinado. Beleza. Ô, você trouxe ideia para nós, para ver o vídeo ou não? É, é verdade. Eu conheci alguma sugestão aí, tipo pauta de melhoria, de... O que que você acha? Você viu que ele tá com um topetinho? Não vai ficar... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Olha lá! Meu Deus! Eu vi no espelho! Eu comentei contigo uma vez uma ideia. Faz tempo já. Certo. É aquela das prostitutas, não? Isso. Nossa! Na verdade, a ideia do motel também. A ideia do motel. Por quê? Explica para as pessoas, Luquinha. Por que é que o motel tem que dar certo? É um bom negócio. É um bom negócio. Dois motivos. Tá sempre cheio. Motivo 1. E nunca tá vazio. E motivo 2. E é caro que só o cacete. Mas fala, palhaço. Qual a ideia? Ó, uma que era do César que eu comentei aqui, era de um vídeo que vocês colocaram em pauta. Era falar do multiplicador keynesiano. Ah, esse é uma ideia legal. Dá até citar aquela historinha que o pessoal fala, né? Um deve pro outro, a questão de fazer o dinheiro girar também. Velocidade da moeda. É bem legal isso aí. Que no final o cara tá debendo pra ele mesmo. Ele se paga na dívida. Ah, aquele exemplinho do cara que chegou no hotel e... Isso, tá debendo grana, depois paga. Meu... Isso é legal. É bem legal fazer esse exemplo aí. E... Eu comentei com você aquela questão que tem muito termo bancário. Muita sigla. Que às vezes a pessoa não tem noção do que que é. Cita muito. E... De que tipo? De que tipo? Meu, taxa compulsória. Legal. Pega todos esses termos aí e explica o que que é isso. Porra, legal, hein, Luquinha? Isso é legal. Croquinha? Caralho, Luquinha. Coopinho, velho. Coopinho, velho. Mas e esse topete aí de Jimmy Neutron? Jimmy Neutron? Bota um Jimmy Neutron. Você morou, velho. Seguintei esse cabelo aqui, fala a verdade. Não, eu raspo. Cabelo de ovelha aí. Cabelo igual o seu, tenho na bunda e carne em cima. Jesus. Eu gostei dessa ideia do Luquinha, hein? Ah, é? Porque você não traz ideia nunca. Qual a sua ideia, seu palhaço? Eu tenho uma ideia. Lambi, guidão de moto do caramba. Exatamente. Sabia que a gente vai na garagem, eu pego o Héctor e sugando guidão de moto? Eu pensei que você não tinha visto isso. Quando quem desligar a câmera, a agressão vai acontecer. Ah, mas vocês podem esperar. Deus, ele falou que porque não tinha pretinho, ele queria deixar a manopla brilhando. Manopla da moto. É o cúmulo da retardadice. Eu tenho uma ideia seguinte. Ah, mas não inventa, não inventa, nossa, ela vem 10 minutos de invenção. A gente fazia step by step de investimento público. Ah, cara da puta. Calma! Eu tenho uma ideia. A ideia da Marcelinha. Marcelinha, estou te representando aqui. Marcelinha, gente fina. Tá ok. Certo, chega de elogios. A ideia que eu tinha, eu já tinha apresentado na semana passada. Procurar o... Bem original, hein? Procurar a ideia. Exato. Procurar... É que semana passada, como não ia ter pauta, eu só puxei de assunto, entendeu? O vídeo já estava decidido. Procurar a pesquisa da Pfizer que eles fizeram. Não sei se chegou a vê-lo. Ih! Uma pesquisa de frequência de sexo dos espanhóis. Você precisa parar de trazer seus problemas pessoais aqui. Antes e depois da crise lá, e que caiu tipo a um quarto a frequência de sexo. Mas não é um bagulho de véio lá, meu? Não, não, não. É tipo de 30 anos pra cima. 30 pra cima. Tudo bem, não pega juventude coelhosa, né? Exatamente. Mas tudo bem. O pessoal dos frenéticos, né? Cara, eu gostei da ideia do Luquinha de siglas e multiplicador keynesiano. É, não, acho que teria que ser uma ou outra. É o tempo de vocês, é que eu achei que... Não, mas a gente... A gente fazia muito sobre isso. Total. O multiplicador, eu gosto demais dessa ideia, do multiplicador. Então vamos nessa. Essa história explica muito bem como é que funciona a circulação de moeda. É, mas aí eu acho que é uma outra teoria, né? Esquerda. Não, é. Esquerda. Você não... Esse cara não vai sair daí. Não é que você jogou mal, César. Você jogou mal pra caralho. O caminhão parou aqui. O caminhãozinho vai empiar no teu carro essa vez. Nossa, ele vai levantar meu carro. O caminhãozinho dando a reno. Ó, vai faltar um outro aqui. Aê, velho. Olha só. É a rampa, fez uma rampa. Já sobe aí, velho. Pode fazer que nem nos 60 segundos que o cara que estava saindo do trânsito com o último carro roubado lá. Nossa, pegou um termino, mas o Nicolas Cage. É, né? O Nicolas Cage que é um ótimo ator também. Todos os papéis são iguais. Todos. Ele parece o Cigano Igor. Põe o Cigano Igor na edição. A juventude não sabe quem é Cigano Igor. Dara. Eu te amo. O que você acha? Vamos de multiplicador keynesiano. Eu gostei pra caramba da ideia de sigla de bancário. Bom, pode ser sim. Podia ter uma votação. Eu já tinha falado essa merda pra você. Mil e é, mano. Mil e é. Mas é que eu acho que é um... Mil e é. Mil e é. Mil e é. Por exemplo, compulsório. Ah, mas tu acha que os caras exigem pra deixar lá no banco. Para de ser trouxa, mano. Tem tanta sigla aí. Sim, não, mas é um tópico, entendeu? É. É estilo relações internacionais. É. Mas existe um post sobre isso. Milhões, então, tipo, a galera... Tem demanda disso. A gente não manja, velho. Redesconto. Redesconto, TR, e assim por diante. Você pode pegar uma cacetada de... É, não precisa ser só sigla. Pode... Pode ter alguns produtos que são... Você não precisa só traduzir o que é a parada. Vai ser um vídeo dicionário. É isso? Não, mas... Se explica, pra que serve também. B de baixinho. Não, B de baleia. Taxa compulsória é XY, vai explicar o que é. Ah, pra que serve. Você já fala também pra que serve. Entendi. Vamos de um ou outro ou vamos pedir uma votação? Eu acho que votação. 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 E aí, galera, ó. Explicar as siglas e os principais produtos que a gente achar que deve explicar. Os produtos bancários, que às vezes é meio nebuloso. A galera fala, a gente finge que entende pra não passar de caipira. Ou explicar o multiplicador keynesiano que explica como o dinheiro em circulação gera riqueza. Gera... Você pode fazer um consumo brotar. Porque gera riqueza. Entendi. Um ou outro. Pode escolher. A ou B. A ou B. Ó, se A for B... Não, não inventa. Não, deixa eu malar. Deixa eu malar. Você vai atrapalhar a votação. Se A for B e C for D... Onde a gente vai almoçar, Luquinha? Black Dog. Black Dog. Que Black Dog, cara? Black tá caidão, não tá não? Black Dog. Mano, eu fui lá esses diâmonos, tá bom? Os caras iam patrocinar a gente, eu vou mais. Black Dog. Eu adoro Black Dog. Tá sendo... Tão pagando pra você alguma coisa pra ficar falando Black Dog aí? É o seguinte. Black Dog. Para por aqui tem algum lugar pra gente almoçar, Luquinha? Não tem o Black Dog. Não, aqui? Não conheço. Aqui parou, aqui vai no Black Dog. Tá muito longe. Black Dog. Mensagem subliminar, Black Dog. Demorou. Vamos, Nelson? Vamos, chega. Pau no rabo. Soltar um sound, Luquinha. Eu gosto de falar palavrão porque ele tem que editar. Não, não sai. Vamos de sound, hein? Chega.